Mercedes está tendo o novo Rosberg versus Hamilton? Desempenho da McLaren tá mesmo superior ao da Mercedes? Iperi, Sargent e Stroll já devem sair do grid? Vamos falar sobre tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos responder as perguntas dos membros agora relacionados ao grande prêmio do Qatar. Vamos começar então com o mercado de pilotos, isso porque nós temos várias perguntas sobre a permanência de alguns pilotos por conta do desempenho, seja no Qatar, seja nas últimas provas. O Mark pergunta mais uma corrida em que o Sargent não consegue terminar, mas melhorou o ritmo de corrida? E será que ele vai conseguir atingir a meta até o final do ano? Já o Edson tá perguntando, quero ver se você acerta, quem cai primeiro, Pérez, Stroll ou Sargent? Ele acha que primeiro vai o Sargent, depois o Stroll e depois o Pérez. O Wellgame tá perguntando aqui, na verdade ele tá mais afirmando que Pérez não estará na Red Bull no próximo ano e Hamilton para o final de 2024 também deve sair da Mercedes. Já o Washington tá dizendo que se tivesse o poder de tirar o Pérez no final da temporada, qual piloto colocaria no lugar para o ano que vem? O Gustavo tá falando que na reta final de temporada, tudo definido, se o Pérez perdesse segundo lugar no campeonato para o Hamilton. Rola alguma surpresa aí nos taurinos? Possivelmente uma demissão do Pérez? Então é muita coisa sobre mercado de pilotos. Vamos lá, vou tentar responder de uma forma que consiga abranger tudo. Primeiro, o Sargent é praticamente carta fora do baralho. Ele não deve conseguir chegar na meta estabelecida pela Williams pelo simples fato de que ele não consegue correr bem. O cara é sempre o pior ou um dos piores toda corrida. O ritmo de corrida dele não tava grande coisa durante o período que ele ficou na pista no Qatar. Ele abandonou, infelizmente, porque não tava se sentindo muito bem. Muitos pilotos passaram mal, você teve o Ocon vomitando, o Stroll desmaiando, alguns pilotos tendo queimaduras. Realmente todo mundo saiu exausto, foi uma prova fisicamente que demandou demais de todo mundo. Só que o Sargent não vai ter somente essa corrida como parâmetro de avaliação. As corridas no geral deles são péssimas. E ele é praticamente carta fora do baralho. Seja Drogovic, seja outro piloto que entrar ali naquela vaga da Williams, provavelmente vai fazer um trabalho muito melhor do que o Sargent. Então ele não fica não. Se ficar, vai ser uma tremenda bola fora da Williams. Já sobre quem eu acho então quem vai sair, eu acho que o Sargent sai pro ano que vem. Stroll e Pérez. O Stroll eu acho que ele ainda fica pelo menos mais uma temporada e o Pérez também. Eu acho que não vai ter surpresa, tá, na Red Bull pro ano que vem, mesmo se o Pérez terminar atrás do Hamilton. Por que que eu acredito nisso? Porque a Red Bull meio que não tem quem colocar de imediato. Você pode até dizer Daniel Ricciardo. É uma possibilidade? É. Mas eu não sei o tanto que a Red Bull confia nele hoje em dia. É um cara que vem de duas temporadas ruins e agora acabou de machucar. Então meio difícil você saber se ele vai performar ano que vem ou não. Sem contar que o Pérez tem contrato, você tem cláusula de rescisão, aquela coisa toda. Pra que você vai pagar uma grana pra rescindir contrato? Sendo que não tem ninguém assim que é uma unanimidade possibilidade pra estar colocando no lugar dele. Até o Norris, que seria uma possibilidade, teria que pagar uma nota também pra ele rescindir com a McLaren. Então é melhor você esperar terminar o contrato do Pérez. Eu não consigo ver a Red Bull trocando de piloto. O Hamilton, eu acho que ele fica até o final do contrato dele em 2025 e não renova mais. Pra mim ele fica até 2025 e pronto. Acaba aí a história do Hamilton na Fórmula 1. Então, ao meu entender, o único certo aqui que sai é o Sargent. De resto, não tem muito o que você fazer por conta de não ter quem colocar no lugar do Pérez e também questões contratuais. O Stroll, acredito que pelo menos mais uma temporada ele fica, por mais que esteja andando absolutamente nada. O Stroll tá fazendo de longe a pior temporada dele na Fórmula 1, mas assim, sem sombra alguma de dúvida. Agora vamos falar sobre McLaren. Nós temos o El Game falando que o pessoal está emocionado demais com o Piastri, que com mais duas voltas o Norris passaria ele. O Petrov tá dizendo aqui que a McLaren tem uma evolução notória e que tendo isso em vista, essa evolução de pilotos e também do carro, podemos ver um desenvolvimento positivo do MCL 60 pro ano que vem e os efeitos da punição da Red Bull. Além disso, ele também fala sobre saúde mental dos pilotos. Se Norris e Piastri tem cacife pra bater de frente com o Verstappen caso tenha um carro à altura, cacife que falta ao Pérez, por exemplo. O Gustavo diz que a McLaren tá tendo um crescimento rápido e eficaz e se a gente pode esperar nos próximos anos ou até mesmo no próximo regulamento outras equipes tendo o mesmo salto da McLaren ou da Aston Martin também como foi visto no início do ano. Então vamos por partes aqui. Primeiro, sim, a McLaren tá tendo um desempenho absurdamente bom, tá correndo demais, tá tendo uma performance muito superior àquilo que era imaginado e acredito que os dois pilotos têm sim essa capacidade, esse cacife, como foi dito, pra bater de frente com o Verstappen. Saúde mental, como você falou ali, você tá falando justamente sobre essa capacidade de se manter focado, concentrado, em alto nível mesmo com a pressão. Esse é o tipo de coisa que acontece não somente no esporte, mas em qualquer ambiente de alto nível. Se você trabalha numa empresa, você vai ver que quanto maior o cargo, maior a pressão. Isso é pra qualquer coisa, qualquer coisa que você tenha responsabilidade, você vai ter essa pressão e você precisa ter o mental em dia. Então não é um assunto tão recente, importante é porque ultimamente colocaram mais essa questão de saúde mental em evidência por vários motivos. Seja porque as pessoas estão começando a falar mais abertamente, os esportistas, etc. Seja porque também tem muita gente fazendo drama. Eu não tô aqui de forma alguma desqualificando ou desmerecendo determinadas situações que as pessoas passam. Só estou falando que conheço vários casos diretamente em que não é uma questão da pessoa estar, oh meu Deus, a saúde mental tá acabada. É só uma questão questão de que nunca levou uma bronca na vida, então quando recebe um não a pessoa desmorona, não tem um mínimo de estrutura. E essa estrutura para um esportista de alto nível é de extrema importância. Você precisa ter essa estrutura para poder se manter no topo e poder atingir os maiores objetivos, os maiores alvos, que é o que acontece com o Hamilton, com o Verstappen, com o Vettel, com os grandes caras. Se você for fraco mentalmente você não chega a lugar nenhum na vida. Isso não é somente um esportista. E dá para ver sim alguma equipe tendo esse salto da McLaren porque isso é muito do escalonamento de túnel de vento. Você permite às outras equipes se utilizarem mais desse tempo para desenvolver os seus carros. Então sim, podemos ver tanto a McLaren no ano que vem dando um salto legal quanto outras equipes nas próximas temporadas chegando. Nós temos só mais duas temporadas nesse regulamento. Então até 2025 as coisas devem estar muito compactas. Só que todo mundo espera que em 2024 já esteja bem melhor, né? Agora vamos de performance da Mercedes, da treta também que está acontecendo lá. O Luiz Henrique fala sobre a batida das Mercedes. Qual a sua opinião? Para mim foi um incidente de corrida. Será que já temos outro Hamilton e Rosberg na equipe? O El Game mais uma vez aí, participou bastante, né? Perguntou que visto o rendimento da Mercedes, caso não ocorresse o acidente, acha que teria um ritmo para pressionar o Max? Pareciam estar mais rápidos que a McLaren. E o Santilleno tá colocando aqui também que no grande prêmio do Japão ele já havia enaltecido o fato da McLaren estar obtendo resultados melhores do que a Mercedes, mesmo sendo uma equipe cliente de motor no caso. Só que surgiram vários comentários contrários dizendo que não existia qualquer relação, vez que o problema da Mercedes está relacionado a aerodinâmica e não ao motor. Contudo, continua acreditando que a relação quando a equipe fabrica o seu próprio motor, ela teoricamente tem um chassi mais equilibrado, proporcionando menos degradação dos pneus e, como consequência, gastar menos recursos com itens anteriores. Então, deveria ter mais disponibilidade para investir em outras áreas, entre elas a aerodinâmica. Então, para ele, respeitadas as devidas proporções, tudo está interligado. E gostaria de saber, então, a minha opinião que eu comentasse a respeito. Então, vamos começar com um acidente. Eu já falei aqui no vídeo, no primeiro vídeo, sobre o grande prêmio, que foi um acidente de corrida. Para mim, é acidente de corrida. Eu, particularmente, não puniria ninguém. Caso o Hamilton continuasse na corrida, eu não puniria. O Hamilton foi o otimista da situação? Foi. Porque ele botou por fora sabendo que já tinham dois carros ali na direita dele, numa curva que é pra direita. Só que é o tipo de coisa que acontece. O cara tá disputando posição, tava com um pneu melhor. Não dá pra crucificar o Hamilton simplesmente por tentar fazer uma ultrapassagem. Calculou mal? Calculou. Prejudicou a corrida do companheiro dele? Prejudicou. E a própria corrida também. Mas, pra mim, acidente de corrida total não tem porque a gente ficar fazendo uma caça às bruxas. Mas é o novo Hamilton-Rosberg? Eu acho que tá caminhando pra isso sim, porque não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez no ano que eles se estranham. E por mais que ali nas entrevistas, depois que a equipe já botou panos quentes, eles falam não, tá tudo bem e tal. Quando tem as batidas, quando tem essas questões, você vê nos rádios a insatisfação e como um já tá puto com o outro. Né? O Russell já falou, pô, de novo, você vê que as coisas vão acumulando. Então, hoje a gente só não tem uma coisa nível Hamilton-Rosberg porque eles não estão disputando o título. A partir do momento que tiver, aquilo ali vira uma guerra declarada. Já o rendimento da Mercedes do Russell foi realmente impressionante. Ele tava correndo muito mesmo. Só não rendeu com o pneu macio no final. Mas ele rendeu bastante ali nos dois primeiros extintes dele. Foram muito bons mesmo. Dois, né? Ele fez o quê? Três paradas, Russell? Ou quatro paradas? Eu não lembro agora quantas paradas ele fez necessariamente. Mas os primeiros extintes dele, antes de colocar o macio, foram extremamente rápidos. E acredito eu que sim, ele poderia ter batido de frente com as McLarens. Agora, o Verstappen, acho difícil porque o Verstappen mesmo segurou o ritmo. Ele falou isso. Não tinha porque ele acelerar tudo. Então, assim, o Verstappen ainda tá numa liga própria. O casamento dele com o SRB19 ainda é muito difícil de alcançar. Eu diria que não alcançaria o Verstappen, não. E sobre a questão do Santilleno, sim, está tudo interligado, mas a gente precisa entender qual é a circunstância da Mercedes. O problema da Mercedes está relacionado diretamente à aerodinâmica. O carro foi muito mal feito em 2022. O conceito deles não funcionou. Isso já coloca eles atrás de muita gente. Em tese, por eles fabricarem o motor, esse motor vai encaixar de uma forma muito mais harmoniosa ou harmônica com o carro. Só que se o carro não funciona, você pode ter o melhor motor do mundo. Ele não vai fazer efeito. Então, o que acontece? A Mercedes mudou o seu conceito para 2023, mas não adiantou muita coisa. Eles continuam com uma plataforma muito instável. É um carro que funciona numa janela, mas em outra não. É um carro que é muito sensível, que não fica tão na mão dos pilotos. A Mercedes ainda está em um nível de desenvolvimento muito abaixo, por exemplo, do que a McLaren. A McLaren já estava muito mais segura do que estava fazendo quando mudou o conceito. E tem dados muito mais concretos. Então, por mais que a McLaren seja uma equipe cliente e o motor não seja necessariamente feito para ela, o conceito, entre aspas, Red Bull que ela buscou, encaixou perfeitamente para esse regulamento. Enquanto a Mercedes ainda está batendo cabeça, não à toa ela já falou que também vai convergir para esse conceito Red Bull em 2024. Então, a questão da Mercedes é, em tese eles teriam mais dinheiro para desenvolver outras coisas? Sim. Só que, como eles não acertaram a mão no design, no desenvolvimento aerodinâmico do carro, e por que não dizer no mecânico também? Então, mesmo tendo o motor feito sob medida para o carro deles, não consegue extrair o máximo potencial. Por isso, a McLaren deu um salto gigantesco e está à frente da Mercedes. Ok? Mas é isso então, galera. Tá aí as perguntas de vocês. Muito obrigado pela participação de todo mundo e deixe aí a sua opinião nos comentários. Não esqueça de entrar na Instant Gaming também para estar comprando seus jogos e gift cards. Um grande abraço, valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!